Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se ele vier com o braço, o que acontece aqui? Eu estou com o braço aqui. Peguei aqui. Defendeu? O que foi? Ele não esgrimou o que? O braço. Vocês tem que esgrimar o braço 100%. Se não esgrimar os braços, meu braço está casado com esse braço aqui e meu braço está casado com esse braço aqui. Então, isso aqui é a lei básica. Se eu perder uma passadinha aqui, já foi. Eu não posso errar. Pescoço. Pescoço. Encaixado lá de trás. E quando eu venho a sempre trabalhar o estrangulamento, o treino de mão, eu tenho que sempre pentear. Pentear. Não posso deixar nunca de pentear, se não estou fudido. Pentear. Pentear o tempo todo. Pescoço escondido aqui. Pentear. 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 Pentear no chão. Nunca levantando as pernas. Aqui, levanta as pernas para passar. Aí. Levantou as pernas para passar. Vem, desculpa. Vem. Levanta a perna para passar. Pudeu. Tá? Então, não podemos deixar... É... Estou falando para vocês o braço. Está aqui, queridos. Estou falando para vocês. Mas estou falando um monte de empurrada. Vamos voltar. Isso aí vai você depois. Essas posições, essas posições. Vamos fazer agora uma porrada, tá? Olha só. Caio por baixo, tá? Tô fudido aqui, né? Então ele vai começar a empatir, vem empatir. E dá porrada, dá porrada, dá porrada. A brincadeira é essa aqui, ó. Dá porrada. Tá vendo, só? O que eu tô fazendo? Hã? Esqueimando. Esqueimando. Esqueimando, tá? Então a brincadeira vai ser essa aqui. Dez minutos pra cada dupla. Tá? Se deixar, dá pra dar uns porradinhos na cara, tá? Devagarinho, só assim. Pá, pá, tá? É isso aqui, ó. Vão aqui, ó. Vão de novo, vem. Aqui, ó. 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 Aí, ó. Aí. Apostei. Tá? Mas eu não quero o que levante não. Eu quero o dedo, tá? Pra pegar essas duas, tá? Ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ele quer me bater, ó. Ó. Aí, ó. Ele quer me bater, ó. Vai, me bate. Eu quero me bater. Aí, ó. Ó. O joelho que me bate. Ó. Aqui, ó. Mó joelho aqui, ó. Me bate, vai. Aí, tranquilo aqui, viu? Vamos lá! Tchau, tchau!